Minha tia Elma Maledite Oi Ana, boa noite a todos do canal Hoje irei contar todas as maldades que a minha tia Maledite já fez Eita, se houver nomes já vão estar trocados, muito obrigada Essa tia minha é uma das irmãs do meu pai E muitas das coisas que eu sei sobre ela Umas foi a minha mãe que me contou, pois eu era pequena e não entendia Só que quando eu cresci eu comecei a reparar nas maldades que ela fazia Quando meu pai casou com a minha mãe, logo depois ela ficou grávida de mim E porque ela e o meu pai tiveram um desentendimento Mas logo voltaram Como? Quando meu pai casou com a minha mãe, logo depois a minha mãe ficou grávida de mim É isso? E porque ela e o meu pai tiveram um desentendimento Mas logo voltaram E porque ela e meu pai tiveram um desentendimento Mas logo voltaram Minha tia Maledite perguntou ao meu pai Se o filho que a minha mãe estava esperando Era do meu pai mesmo O meu pai disse que sim E a minha mãe nem respondeu a ela Porque senão minha mãe ia falar poucas e boas pra ela Pra não ficar dúvidas nenhuma Eu nasci a cara do meu pai E da minha avó por parte de pai Ana, meus pais estavam passando apertado Na época que eu era mais nova Então meu pai pediu pra morar no barracão que tinha no fundo da casa da minha avó Mãe dele Ele que construiu esse barracão Porque ele já foi casado com outra mulher E morava lá Mas se separou dessa mulher e casou com a minha mãe E pagar aluguel nos anos 90 não era fácil Até porque até nos dias de hoje ainda não é né Bom, minha tia Maledite Que morava com a minha avó Junto com o filho dela Porque ela também tinha se separado do marido Já foi logo dizendo que o meu pai iria roubar água e energia da própria mãe Meu pai fez questão de comprar o registro de água E o padrão de energia Pra separar água e luz da nossa casa e da minha avó Só pra ela não ficar falando Na casa da minha avó tinha muitos ratos e baratas Quanto mais matava, mais tinha Já na nossa casa não tinha nada disso Era tão estranho Até que a minha mãe soube que a minha tia Acho que é isso Até que a minha mãe soube que a minha tia mexia com magia negra Olha Ana, eu não quero ofender ninguém E nem a religião de ninguém aqui, ok? Eu sei que existem pessoas boas e ruins E lugares bons e ruins E também pessoas ruins que vão em lugares bons E fingem ser pessoas boas pra ganharem a nossa confiança E também pessoas ruins que vão a lugares ruins Pra fazer o mal mesmo pras pessoas A minha tia Maledite é uma dessas pessoas ruins Que iam em um lugar ruim E eu digo isso porque Nesse tal centro aí que ela ia Só de passar na porta desse lugar Que ficava num certo lugar aqui Eu me arrepiava toda E sentia dor de cabeça E o portão era todo preto E tinha velas vermelhas e pretas Perto desse portão Bom, a minha mãe me contou que uma vez Ela tava em casa E escutou a minha avó brigando com a minha tia Maledite No quintal E a minha mãe foi lá ver o que que era E viu que a minha tia Maledite Estava transtornada com um facão na mão Cortando todas as plantas da minha avó E falando com uma voz grossa Xingando todos os nomes que se podia imaginar E dizendo que o trabalho não tinha dado certo A minha mãe foi tirar minha avó de perto dela Quando ela vira pra minha mãe E fala com uma voz grossa assim E você sua intrusa Essa daqui que eu estou é meu cavalo Essa aqui é minha pra sempre E se não fosse a sua intromissão Aquele lá que é seu Seria meu também E do meu cavalo também A minha mãe saiu de perto chocada e assustada E a minha tia também saiu e foi pro quarto dela E ficou lá com a porta fechada até no outro dia A minha mãe não entendeu nada Até o dia que ela brigou com ela E a minha tia Maledite Confessou que fez um trabalho pro meu pai Há muitos anos atrás E Ana, pasmem Pra que finalidade ela fez o trabalho Pra ter o meu pai como o homem dela Como assim? Como assim? Ela não era irmã dele? Sim, Ana A minha tia queria o próprio irmão como o homem dela Louca Eu falo Esse povo Não Não É É Pô, tem problema, amor Não é certo da cabeça Aí vai nesses lugares fazer magia ainda Pra acabar de jogar bossa no ventilador, né? Vamos lá Não é normal, né? Bom, um dia minhas outras tias pediram pra minha mãe limpar a casa da minha avó E Ana, nesse dia minha mãe matou mais de cem baratas na casa da minha avó Quando ela foi limpar o quarto que a minha tia dormia Minha mãe, varrendo debaixo da cama dela Achou ossos, Ana Ossos humanos E eu posso falar com toda veracidade Porque eu vi A minha mãe me mostrou E eu já tinha uns 11 anos Ai, eu nem pegava naquilo, gente Provavelmente eram ossos de cemitério Porque lá perto de casa tinha um cemitério Pra que finalidade ela queria aquilo? Eu não sei Só sei que a minha mãe não limpou o quarto dela aquele dia Mas depois A minha tia Maledite veio e brigou com a minha mãe Dizendo pra ela não entrar mais no quarto dela Sem a permissão dela A minha avó, já idosa Contou pra ela Quando ela chegou Quando ela chegou do trabalho Que a minha mãe tinha entrado em seu quarto Pra limpar Mas depois não limpou Claro que a minha mãe não mostrou aquilo pra minha avó Ela só mostrou pra mim E colocou de volta no lugar E saiu do quarto A minha tia Maledite arrumou um marido Ela não tinha devolvido Mas o olho gordo foi tão grande Que não passou duas semanas E ele foi pego pela carrocinha Deixaram o portão aberto E ele fugiu Quando fui buscar Disseram que tiveram que sacrificá-lo Pois estava com parvovirose Parvovirose, né? Pois estava com parvovirose Eu fiquei com tanto ódio Eu chorei horrores Arrumei outro cachorro E um dia ela trouxe uma comida pra minha avó Mas ela não comeu Minha avó não comeu a comida E deu pro meu cachorro Ele quase morreu Se não fosse o meu esforço E da minha mãe Com remédios e oração Sim, Ana Chegamos a orar pro meu cachorro Ele não tinha sobrevivido Ele vomitava sangue E evacuava sangue Mas com a ajuda de Deus Ele sobreviveu Aí eu fico pensando Se fosse a minha avó Que tivesse comido Será que é ela que teria morrido? Afinal Ela queria mesmo Que a minha avó morresse Pra ela pegar a herança Ela vivia dizendo isso Gente, isso já é criminosa Não demorou muito E a minha avó veio a falecer A minha tia Maledite Fez um inferno Na vida de todos os irmãos e irmãs Pra vender a casa Porque ela queria o dinheiro da herança Com a venda do lote Com a venda do lote todo Pagamos a parte que correspondia ao meu pai E ela comprou uma casa Que a minha tia Maledite Se fingi E ele comprou uma casa Que a minha tia Maledite Se fingindo de amiga Indicou pro meu pai comprar Perto de onde ela morava Ana, nos primeiros dias Foi um amor Depois Ela e a minha mãe Tiveram um desentendimento Aí ela pedia A uns A uns filhos De uns vizinhos Pra ficarem atormentando a gente Jogando pedra na casa Desligava a água E a energia Meu pai colocou Cadeado e grade Pra não fazer mais isso Ela falava mal De nós No bairro inteiro Um dia Ela viajou E não comunicou Ninguém que ia viajar E ficou só o filho dela Na casa E ele tinha uns problemas Com drogas E quando ela voltou Da viagem Ela foi lá em casa Esculhambar o meu pai Dizendo que o meu irmão Mais o filho dela Tinham vendido as coisas Da casa dela Pra comprar drogas Sim Ana Eu também tenho um irmão Por parte de pai Que também tem esses problemas Mas hoje ele está fazendo tratamento E não mexe com essas coisas mais Porém na época sim Meu pai disse a ela Que nem sabia Que ela tinha Nem sabia Que ela tinha viajado E nem que o filho dele Foi na casa dela Ela ficou furiosa E ficou muito tempo Sem falar com nós Com a gente Até que quando eu fui Me casar Ela veio dar Uma de amiga De novo Ofereceu até uma casa De uma amiga dela Pra que eu e meu futuro Marido Alugássemos Pagamos o aluguel E fomos arrumar As coisas lá Quando percebemos Que a casa do vizinho Do lado Era uma boca de fumo Falei com a minha tia Maledite Se ela não podia Falar com a amiga dela Que não iríamos mais Querer ficar com o aluguel Se ela não podia Devolver o dinheiro Afinal Não tinha nenhum dia Afinal Não tinha Nem um dia ainda A gente só tinha ido Limpar a casa Ela disse Que ia ligar Pra ela Eu fui falar Com a mulher E ela foi super grossa Dizendo que não Ia devolver o dinheiro Coisa nenhuma E a minha tia Maledite Mais seca ainda Diz que não podia Fazer nada Mas graças a Deus A minha mãe Me emprestou o dinheiro Pra alugar outra casa Em um lugar Mais tranquilo E ela me disse Que um dia Aquela mulher Iria se arrepender De não ter me Devolvido o dinheiro Nada fica impune Perante Deus Fui dito e feito Ana A mulher Veio a falecer Ela estava Com um câncer Terminal Um mês depois Que eu casei Ela morreu Bom Eu não desejei Mal a ela Mas Eu creio Que a justiça De Deus É sem falhas Em relação Aos servos dele E aos que Crem nele Depois que casei A minha tia Maledite Querendo novamente Fazer as pazes Convidou Eu e meu marido E os meus pais Pra um jantar Ana Como me arrependo Desse dia Podia não ter ido Porque naquela noite Depois que voltamos Pra casa Eu torci Torci meu joelho E choveu tanto Que não tinha como Eu ir no médico Eu tive que esperar Amanhecer Pra ir Pra ir Depois soube Que um raio Atingiu uma árvore Lá na casa Da minha Da minha Não sei quem Que caiu Em cima Da torre Que sustentava A caixa d'água Que caiu Em cima Do muro Tragédia Dupla Depois disso Eu e minha mãe Cortamos relações Totalmente Com a minha tia Maledite Devido as perturbações Continuarem na casa Da minha mãe Eles decidiram Se mudar E comprar outra casa Em outro lugar A minha tia Leva Se mudar E comprar outra casa Em outro lugar A minha tia Maledite Quando soube Xingou meu pai De tudo quanto é nome E chamou ele De ingrato Ela nunca Veio na casa nova Deles Eu moro Perto da casa Deles E perto da casa De um tio Que é irmão Do meu pai Irmão Da minha tia Maledite Ela vem na casa Do meu tio Mas não vai Na casa do meu pai Depois que os meus pais Mudaram de perto dela O meu primo Filho dela Foi morar uns tempos Com o pai dele E por um triste fim O marido Da tia Maledite Faleceu Tragicamente Ele era pedreiro E estava no alto Terminando de colocar Uma massa de cimento Quando pegou Em um fio De energia Acho que estava Ele achou Que estava desligado Mas não estava Morreu Eletrocutado Credo Meu primo Voltou a morar Com ela Depois disso Porque Ela estava Com depressão Mas ele teve Que dar Uma última Cartada Ela De perdão Pessoal Acho que Eu tenho que trocar De óculos Eu já estou Zureta De tanto Ler relato Mas ela Teve que dar Uma última Cartada Meu pai Foi visitá-la Dizendo que Estava doente E nesse Nesse dia Estavam Todos Os meus Tios Lá E fizeram Almoço E depois De uns Dias Depois Desse Almoço Aconteceram Coisas Ruins Na família Duas Tias Minhas Que são Irmãs Dela Descobriram Diabetes Do nada O meu pai Também Adquiriu Diabetes Mas Uma das Minhas Mas Uma das Minhas Tias Não soube Lidar com Isso E está Meio Doida E com Compulsão Alimentar O marido De outra Tia Minha Quase Morreu O meu Tio Que mora Aqui Perto De casa Foi Roubado Levaram As TVs E o Carro Dele Que nunca Foi Achado Um Outro Tio Quebrou A perna Tentando Andar De moto E ficou Vários Dias Internado Porque Ele é Sor positivo E por Último Meu pai Ficou Tão Estranho Dentro De casa Que Quase Os Meus Pais Se Separaram Mas Com Mais Mais Para Ele Ligar Para Ele Ligar Para Ela Que Ela Detestava Ele E A Mulher Dele Que No Caso Era Minha Mãe E Xingou Ele De Tudo Pelo Telefone Desligou Na Cara Do Meu Pai Veja Minha Tia Maledite Pelo Face Ela Só Parece Estar Feliz Mas A Verdade É Que É Uma Pessoa Triste E Triste De Alma Também Ainda Destila Seu Veneno Entre Os Outros Irmãos De Vez Em Quando É De Vez Em Quando Tem Uma Picuinha No Meio Da Família E Quando Vai Ver Foi Minha Tia Maledite Que Disse Ou Fez Meu Pai Não Fica Onde Ela Está E Nem Ela Fica Onde Ele Está Dizendo Dizendo As Minhas Outras Tias Que Ela Chora Horrores Quando Vê Meu Pai De Longe Eu Fala Sobre Ele Mas Por Que Disso Ana Esse Foi Meu Relato Desculpa Ser Bem Longo Mas Eu Não Se Eu Não Contasse Todas As Maldades Que A Minha Tia Já Fez Não Seria O Relato Da Minha Tia Maledite E Ainda Tem Outras Coisas Que Eu Nem Contei Porque Aí Sim Não Seria Um Relato Seria Um Livro Um Beijo A vocês E Seus Filhos A todos Do Canal Um Beijo Para Você Muito Obrigada Mas Por Que Ela Tem Esse Tudo Isso Com Mais Com Ele Né Do Que Com Os Outros